Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Jorando eu saí pelo mundo Perdido sem saber onde ir Queria que soubesse o quanto que te amo Eu quero ter vocês junto a mim Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Não tenho mais prazer só tristeza Não tenho mais razão de viver Não perco a esperança De te encontrar um dia E terminar assim meu sofrer Onde estão teus olhos negros? 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 Que de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui